O Senhor é meu pastor e nada me faltará O Senhor é meu pastor e nada me faltará O Senhor é meu pastor e nada me faltará O Senhor é meu pastor e nada me faltará O Senhor é meu pastor e nada me faltará O Senhor é meu pastor e nada me faltará O Senhor é meu pastor e nada me faltará O Senhor é meu pastor e nada me faltará O Senhor é meu pastor e nada me faltará O Senhor é meu pastor e nada me faltará O Senhor é meu pastor e nada me faltará